A Inglaterra está em alerta depois do atentado em Manchester. Pelo menos 22 pessoas morreram e 60 ficaram feridas. Foi o segundo pior ataque na história do país. O grupo Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque. O atentado aconteceu na noite de ontem após o show da cantora americana Ariana Grande. Uma bomba caseira detonada do lado de fora do Manchester Arena provocou pânico em crianças e adolescentes que estavam no local. Um vídeo gravado dentro de um carro captou o som da explosão. Salman Abed, de 22 anos, foi identificado como o homem-bomba que provocou o ataque. Segundo a polícia britânica, ele nasceu em Manchester e seria de origem libanesa. Nesta manhã, um homem foi preso suspeito de ligação com o atentado. Este é o segundo pior ataque ocorrido no Reino Unido desde julho de 2005, quando uma série de atentados na rede de transporte de Londres matou 52 pessoas, entre elas, quatro suicidas. 700 das pessoas ficaram feridas.